Olha, oi gente! Nós estamos aqui numa casa abandada. Eu vou botar isto hoje, quinta-feira. Não, na sexta vamos estar aqui. É no sábado. É no sábado. Vamos lá. É no sábado, ela enganou-se, calma. É no sábado, mas na sexta só vamos ver mais aqui uma casa boa e fixe. Depois no sábado é que vai ser o melhor dia. Temos aqui... Eu estou com o meu taco, o melhor taco de Zempal. Mano, eu parti um móvel e o computador também parti. Mano, eu tinha uma rabia para usar aqui a luz. Não, Mano, tinha uma... Tua mala está na tua casa, foda-se. Tinha uma caneta, estava arrebentada, não sabia. E eu senti esse jeito o telefone. Está quase todo laranja. Estava quase todo laranja, mano. Mas conseguiu limpar... Mas conseguiu limpar... Mas conseguiu limpar... Olha aqui, olha aqui. Eu vou dar isto a ele, ó. Isto aqui, vou dar-lhe a ele... Espera aí... Vou dar isto e isto a vaca-mumi. Eu nunca provei isso. Isto aqui é tipo assim o meu rúdulo. Já, eu sei, eu sei. E depois faz assim... Já. Hum... Isto é mais uma... Eu acho que é um vlog. Já, mais um vlogzinho pequeno. Mais necessário para que não este é um vlog. Mas está um vlogão, mas não está escurar aí. Eu estou para onde está para o chão. Até lá sim, desculpem. Tchau.